A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que varejista não tem de pagar PIS e COFINS sobre valor de descontos concedidos por fornecedores. No Recurso Especial, a rede de supermercados pediu para afastar cobrança feita pela Fazenda Nacional. Houve a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores resultantes da redução do custo de aquisição de produtos em razão de ajustes comerciais celebrados com fornecedores. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região concluiu que a redução de preço oferecida pelos fornecedores era condicional e, por isso, o desconto deveria integrar a base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo comprador. No STJ, o Recurso Especial do Varejista foi provido pela primeira turma para extinguir a execução fiscal contra a empresa. A relatora, a ministra Regina Helena Costa, observou que, sob o ponto de vista do varejista, na relação comercial com fornecedores, os descontos condicionados e as bonificações não configuram receita, mas despesa decorrente da aquisição de produtos, ainda que com benefícios. Segundo a ministra, em relação ao varejista, os descontos condicionados a contraprestações pela empresa compradora devem ser classificados como redutores do custo das mercadorias e não como receita para incidência das contribuições sociais.